Olha o que chegou, que beleza, não precisa nem perguntar o que que é isso, né? Mas, é, pode parecer um jogueiro, mas na verdade é um freezer, acho que eu vou colocar ali. Porque eu preciso, agora que eu tô com a alimentação melhor, eu preciso congelar marmita fit, pra não ficar comendo besteira. E agora a gente tem um freezer, sabe por quê? Eu vou mostrar por quê. Porque o freezerzinho que eu tenho aqui, primeiro que ele é pequeno, segundo que, olha, eu não consigo mais nem abrir aqui. Ó, já não consigo, ó. Eita, ele foi dominado pelo gelo. E então eu perdi a guerra, não vai ter, eu não tenho mais freezerzinho aqui, mas agora eu comprei um freezerzão. Lembra um dia que eu mostrei a garrafa de azeite aqui? Eu mostrei aquele dia que eu achei que estavam zoando, que iam deixar um dia e tirar. Só que, tipo, você olha aqui, mano, e ninguém tirou a garrafa de azeite. Boa noite pra você, ou bom dia, caso você esteja vendo só amanhã. Eu tô aqui pra falar uma notícia boa e uma ruim. Qual que é a ruim, Eric? A ruim é que eu vou parar de fazer temporariamente as lives semanais, que eu faço toda quarta-feira. E a boa é que eu tô fazendo isso pra eu conseguir dar conta de outros projetos que estão vindo. Então, eu vou fazer umas coisas legais que depois eu divulgo. E olha aquela porta ali, ó. E outra coisa, eu não sei se já tá na hora de desmontar a árvore de Natal. Tá ficando aqui. Já tá me fechando a árvore de Natal. Quarta-noite, eu e Zaiante vendo esse anime que tá maluco. Tá bom demais isso aqui. E hoje também chegou um bebê novo. Vamos abrir. Como vocês podem ver, ó, isso aqui, isso aqui é outra história. Como vocês podem ver, essa semana tá sendo a semana de chegar a coisa pra mim no correio. Se liga aqui, ó. Como dá pra ver, a roupa de treino, comprei uma camiseta de manga comprida, uma camiseta e um kimono. E como vocês podem ver, eu ainda não montei o freezer. A saudade fez toque-toque na tua porta. Tu chora e nesse corre-corre. Ainda me liga, vejo se tu pode, pode. Me vê agora, é aí que você quase explode. Com a minha vida cansada desse meio tempo que tu me dava. Eu fui nesse meio tempo, desapeguei. Você embolava o meio campo quando ligava. Mas eu peguei meu pé de meia e me mandei. Ninguém tem que ser mestre cuca pra se ligar. Que nessa montanha russa que é o nosso caso. Eu que sou cabeça dura de acreditar. Que nessa rolê da russa virei o álbum. Mas é só um bate-papo, não bate-boca. Você deve tá de boca aberta com o que eu te falo. Por isso é só bye-bye. A queima-roupa, eu prefiro tá sem bar. Que mal amado. Eu desmontei o freezer, tal. Eu ia colocar ele ali no cantinho. Mas eu li o manual. E no manual tava falando que não pode deixar em uma tomada com outras coisas. Tipo, não pode ter extensão. Tem que ser uma tomada pro freezer. Eu só tenho aquela tomada. E essa aqui. Que fica com extensão ligada ali. Eu ainda tô em dúvida do que eu vou fazer. Talvez eu coloque o freezer ali que tem uma tomada. Só que tipo, vai ficar do lado da minha cama. E aí Tchau.